Todo tratamento tem uma causa emocional. Sim, com certeza. Como chegar nessa avaliação caso o paciente não informe ou não tenha consciência? Exatamente aí que entra o curso de inteligência emocional. Vamos lá, essa pergunta é interessante, eu vou dar uma pausa nisso aqui. Todas as alterações têm um fundo emocional, todas elas. Então, às vezes, nós, vou colocar nós como pacientes, nós ou os pacientes, não temos essa noção. Por quê? Porque não está na consciência, está no inconsciente. E muitas vezes o paciente mesmo não sabe falar as emoções dele. Ou não quer falar, ou ele tem vergonha das emoções dele, ou ele é muito fechado e ele não consegue se abrir com relação às emoções. Então, o curso de acupuntura na inteligência emocional vem justamente para isso. Porque os protocolos do curso de inteligência emocional, ele faz um reequilíbrio do padrão de desequilíbrio energético, usa o ponto de domínio das emoções. Então, essa é a linha terapêutica de cada um dos protocolos do curso de inteligência emocional. Então, além de tratar as emoções, ele vai tratar o desequilíbrio energético desse paciente. E, além disso, esses protocolos fornecem uma conexão com o sistema límbico e o neocórtex. Eu vou explicar muito com mais detalhes no evento laboratório de acupuntura na inteligência emocional, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro. É online e gratuito. Basta ir lá no link da minha via ou fazer a sua inscrição. Vou explicar com mais detalhes como isso acontece. Então, quando nós utilizamos esses protocolos, existe essa conexão do sistema límbico com o neocórtex, gerando uma racionalização e uma conscientização dessas emoções. Então, os protocolos vão dar um autoconhecimento para os pacientes. Então, mesmo que essa emoção esteja no inconsciente, que o paciente não saiba falar, que ele não saiba se expressar, ou até que ele se expresse erroneamente, né? Muitos pacientes chegam no consultório e falam, Ah, sou muito ansioso, mas às vezes não é ansiedade. É? É preocupação. Às vezes falam que é muito preocupado, mas não é preocupação, é ansiedade. Então, às vezes o paciente não sabe. Mas quando você faz todos os protocolos, isso gera um autoconhecimento que gera uma inteligência emocional no paciente. Então, ele melhora o padrão de desequilíbrio energético e controla as emoções. Fruto de um resultado muito grande, que é dentro da acupuntura, né? Juntar essas duas coisas.